Para Nova Iorque, a gente quis levar o que torna o nosso trabalho único. As rendas, mostrando que cada renda, mesmo sendo da mesma técnica, fica diferente uma da outra só pelo apertar da mão da rendeira. Nós resgatamos técnicas antigas, técnicas que não são mais vistas em parte nenhum do mundo, como todos os rococóis, como as pipoquinhas, como as rendas em alto relevo. Isso é um trabalho único e é isso que a gente quis mostrar. Sempre em shapes muito limpos, sempre tornando a peça eterna. Nós vamos levar vários tipos de renda. Nós vamos levar o filé, que é uma renda originária de uma rede de pescar, feito por mulheres de pescador que vivem às margens da Lagoa Mundau, em Alagoas. Então, nós vamos levar o chalice de filé, que é um carro-chefe da gente. Nós vamos levar também a Renascença, que é tanto os desenhos de domínio público, quanto todos os desenhos que fizemos, especialmente para esse evento, como as rendas de cachemir, as rendas com detalhes de pérola, sabe? Com desenhos diversos, como Flor da Sorte. E vamos levar também alguns vestidos, que ele é uma mistura de mais de 30 tipos de renda. A maior parte feita à mão no Brasil, tá? Então, nessa mistura, nós vamos mostrar a renda Boa Noite, que é uma renda que só existe numa ilha, no meio do Rio São Francisco. É uma ilha maravilhosa, linda, que todas as pessoas vivem do artesanato de madeira e do fabrico da renda Boa Noite. E nós vamos levar também um pouco de rechilier, que é uma outra... Na verdade, o rechilier não é uma renda, é um bordado, mas é um bordado lindíssimo. E vamos levar também uma outra renda chamada labirinto, que elas fazem a partir de um tecido ou a partir de fios, separando os fios e trabalhando com a linha esses fios. A que tem maior influência da renda europeia é a Renascença, que ela veio com as freiras italianas que moravam nos arredores de Veneza, tá? E elas foram para o Nordeste e começaram a ensinar isso nas escolas. As outras só existem aqui. Essa renda Boa Noite, que é um dos carros-chefes da gente, assim como essa renda é feita para as mulheres de pescador, ela só existe no Brasil. E eu não conheço, eu desconheço, até outro país que já tenha sido levada e ela tenha sido ensinada a outras pessoas. Ah, eu fiquei muito feliz. Muito feliz porque eu gosto de desafios, né? A Riachuelo foi um grande desafio para a gente e foi um sucesso absoluto. E agora nós fomos convidados pela Bordalo Pinheiro. A Bordalo Pinheiro é uma fábrica de porcelanas finíssimas que existe desde 1830. E ela é dona de vários tipos de porcelanas e louças. A mais conhecida aqui no Brasil é a Vista Alegre. Ela nos convidou para fazer uma peça inspirada no nosso trabalho de renda, tanto para o Museu de Arte Moderna de Portugal, quanto essa peça também vai estar no Museu de Arte Moderna aqui, em São Paulo. E também vamos fazer uma louça. Uma louça que seja uma louça para um grande número de pessoas consumir, porque vai ser uma louça para a Vista Alegre. E é muito bom você ver um outro olhar sobre o mesmo trabalho. E isso é muito gratificante e que outras pessoas, né, de vários, tanto a Riachuelo, a gente estava no topo da pirâmide, embaixo da pirâmide, e é muito bacana você ver isso. Como a louça também, eu quero atingir outras pessoas com um olhar diferente sobre o mesmo trabalho. A fazer o desfile na Becdorf Goodman, no quinto andar, no salão de Evening Wear, e a ser comprada a coleção pela Becdorf Goodman. Para a gente foi muito bom, e muito bom também, porque eu explicava para ela, eu tinha a maior preocupação em explicar o trabalho que justificasse o preço. E quando eu comecei a justificar, a ver, mostrar para ela o tempo que a gente levava, porque ela simplesmente olhou para a gente e falou, não precisa falar nada. A sua peça fala por si. E aí E aí Obrigado.